E no Aqui Tem de Hoje tem a Mondelli Brasil, parceiraço novo do nosso programa e tem ali, não é isso, Li? Isso mesmo, Matheus. Tem aí brindes, tem presentes, tem o Dia das Mães, tem o Lange Rie, tem fitness, tem disso. Vem pra cá. Não perca, então, no Aqui Tem de Hoje tem Mondelli Brasil. E no programa de hoje também tem Castelinho, material de construção, tem o Francisco e tem ingressos top. É isso aí, Matheus. Tem dois pares de ingressos pra um super show. É um super show. E, gente, ó, fica ligado, não perca o programa de hoje, porque você pode ligar e pode concorrer a um show. Eu posso até falar o que é, né? Depois eu falo pra você, vai. Quer pagar quanto, hein? Tô brincando, brincadeira, brincadeira. No programa de hoje você não pode perder, então, tem o Marcelo, tem a nossa Super Golfinho Táxi App e tem novidades especiais, não é isso, Marcelo? Isso, implantamos agora recentemente, pelo nosso aplicativo, a forma de pagamento com cartão de crédito através do aplicativo. Então você não pode perder no programa de hoje, tem, lógico, esses caras incríveis e tem a melhor frota de táxi de Barraus. Ó, e no nosso programa hoje também tem Shopping e pneus multimarcas aqui na Cachoeirinha, não é isso, Clédison? Exatamente, pode vir conosco. Estamos aguardando todo mundo. Preço baixo, qualidade e variedade é aqui conosco. Shopping e pneus multimarcas aqui nós temos. Ó, e no programa de hoje também tem BMC Tintas, não é isso, Mitz? Isso mesmo, Matheus. Hoje nós temos dicas de pintura e nós temos uma excelente promoção que vamos já já falar pra vocês. Então não sai daí, acompanha o nosso programa. Ó, e não perca, no programa de hoje tem Personal Fitness Club, tem o Beto, tem promoção, tem muita coisa, não é isso, Beto? Perfeito, Matheus. Muita promoção, muita dica de atividade física. Vem pra Personal Fitness. Aqui no AquiTem tem Personal Fitness Club. E no AquiTem de hoje tem Casa do Azulejo, tem o Ivalério, tem promoção, não é isso, Ivalério? Tem promoção e tem preço baixo. Vem pra cá conferir também os nossos acabamentos. Olha, o gerente falou, tá falado, viu, gente? Então vem pra cá. No AquiTem tem Casa do Azulejo. Pessoal, a partir de agora aqui no SBT Amazonas começa o nosso programa. O programa aqui tem. Aqui tem promoção, aqui tem variedade, aqui tem preço baixo e aqui tem um sábado inteiro repleto, recheado de ofertas pra você. O nosso muito obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha aqui no centro de Manaus, a você que nos acompanha em toda a área metropolitana de Manaus e, lógico, aos interiores também, o nosso muito obrigado. Bem, começando muito bem o programa de hoje, eu começo aqui, ó, da Mondelli Brasil. Pessoal, aqui com certeza você vai encontrar o melhor da lingerie. Mondelli Brasil Casa de Lingeries. A partir de agora vamos acompanhar tudo aqui, o que acontece por aqui. O que tem de bom por aqui, com certeza o melhor, pra que você possa montar o seu pequeno negócio, o seu grande negócio, ter uma renda extra com certeza com o melhor produto do Brasil. Vem, Mondelli Brasil, se embora! Pessoal, e aqui na Mondelli Brasil, essa loja é lindíssima, é incrível. Essa unidade é a unidade do centro. E que loja, pessoal? Aqui você encontra tudo pra montar o seu negócio. E essa área é uma área muito bacana, porque é a área de lingeries. Você que tá afim de começar o seu novo negócio, olha que bacana. Nós temos aqui um muito produto pra que você possa ter sempre o que há de melhor. E ela tá chegando por aqui, nossa super gerentaça, a Lilian. Lilian, parabéns! Linda loja! Obrigado pelo carinho de nos receber aqui, viu? Obrigada, Matheus. Sejam bem-vindos, tá? Nós estamos hoje aqui nesse endereço, na Avenida Eduardo Ribeiro. Temos uma loja também na Altar de Mirim, no bairro São José. São duas lojas, né? São duas lojas, né? O grupo tá com duas lojas, tem previsões de novas lojas aí no mercado de Manaus. Hoje o nosso foco é o revendedor, né? Olha só, quem quer montar um novo negócio, quer aumentar o seu mix de produtos e o seu ticket médio, com certeza, Lilian, a Mondelli é parceiríssima, não é isso? A Mondelli Brasil é parceiríssima, né? Você tem aqui produtos de qualidade, nós temos coleções. Todo mês a Mondelli tá com uma coleção nova. Dia das Mães tá chegando. Dia das Mães tá chegando, já chegou a nova coleção pro Dia das Mães. Uau! Qual o telefone de contato, Lilian? Nosso telefone é o 3211-3100 e nós temos também o celular 99340-3927. Facinho demais, né? Qual é o endereço nosso aqui? Esse endereço é na Avenida Eduardo Ribeiro, edificidade de Manaus. Nós temos a loja 2 também, que fica na Altar de Mirim, São José. Então você vai ligar agora. Vamos na volta rápida na loja, você acompanha as imagens, aí daqui a pouquinho eu volto. E eu volto com jeans, com novidades incríveis que só a Mondelli Brasil tem pra você. Que legal, né, gente? Você acompanha essa loja lindíssima, com peças exclusivas e com certeza uma super oportunidade pra você fazer dinheiro e lógico, né, começar aí 2019 sempre com o pé direito. Nós estamos aqui numa área, que é uma área muito bacana, que é a área fitness. Olha que legal, gente, quanta roupa bacana pra que você possa fazer sua academia, possa melhorar aí. Além de produtos pra academia, nós temos também aqui a área de cueca, gente. Olha, olha a área masculina, produtos com microfibra. Nós temos aqui também o Dry Fit, né, que é esse produto que acaba respirando bastante aí. No nosso clima é importante demais. E, pessoal, além de tudo isso, nós temos também a área de jeans, né? E essa área é uma área muito bacana, muito requisitada pelas mulheres. Pra você que quer começar um novo negócio, gente, ó, chegou a oportunidade certa. Mondelli Brasil. E eu tenho prazerzão de conversar com ela, que é parceiraça, ela que é nossa responsável aqui, né? Tudo bem, Lili? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. A Lili é responsável, gente, pela parte geral, né, digamos assim. Compras, a organização, a formatação, o desenvolvimento final do produto. Não é isso, Lili? Isso mesmo, Matheus. Hoje em dia, a gente tá aí com jeans, né, que é um jeans maravilhoso. Um jeans que tá todo aí de as barras desfeitas, os nossos puídos. Que é a tendência hoje, né? É, e os nossos rasgados, que as pessoas chamam mais de rasgados, chamam de destroídos, né, de podrinho. A gente vai sempre aí inovando as palavras, né? Inovando aí pra você, revendedora, que já tá aí, já conhece o nosso jeans. Então, vem aproveitar, olha, que a gente tem aqui, Matheus, já, ó. Esse vestido maravilhoso que a gente tem elastano, tá? Ele é cintura baixa, então também é super tendência. Esse aqui, inclusive, eu tô vestida também, exclusiva pro programa, tá? Então, ele também tem aí um elastano. Esses lavados que são os úsides, né, que estão usando agora, os lacinhos. Tem aí os nossos rolutes. Então, assim, tantos os jeans, tantos os vestidos, como as calças, os shorts, a gente tá procurando fazer com que seja elastano pra vestir aí as diversas mulheres que a gente tem na região, né? Li, hoje os preços variam, né? Isso, a gente tem, assim, os cropped, a gente tem um preço entre 70, 100 reais. Aí já vai pros vestidos, quem tá em torno de 170 reais, 180 reais. Mas isso, preço cheio, tá? Pra você que quer ser revendedora, você tem aí um desconto de 50% se você comprar à vista. E também, se você comprar... Peraí, 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 peraí. Falou preço, preço é comigo! Quer pagar quanto? Como é que funciona? 50% é isso? Vamos lá. Se você comprar, se você se tornar revendedor agora, você tem 50% de desconto à vista. Ai, eu não tenho dinheiro, não quero comprar à vista. Não é problema, não. Você compra no cartão com 43% de desconto e no boleto bancário, que também é 43% de desconto. Então, não tem desculpa, passa aqui. Já vem ser revendedor que tu vai ganhar aí um lucro máximo. Bom, Dere Brasil, pra você aqui, aqui tem duas lojas. Procure hoje mesmo e sem falar, né? No presente especial pra você que tá nos assistindo agora aqui. Atenção, atenção! Você gosta de presente? Eu, peraí, você gosta de presente? Fala sério, vai, gosta ou não gosta? Eu adoro presente. A Li adora presente e adora presentear também, não é isso, Li? Isso mesmo. Então, aproveita aí o Dia das Mães, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora nesse telefone que acabei de passar. Corre aí a 5 brindes, a 5 conjuntos de lingerie, de calcinha, procura a Lilia na loja do centro. Ela vai estar preparando essa surpresinha pra vocês. Show de bola, arrasou. Pessoal, aqui no Aquitem, SBT Amazonas, tem Li e tem o Mondelli Brasil. A Mondelli Brasil hoje é parceiraça do seu negócio. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vai. Você insiste ainda, né? Você insiste ainda. Na sua obra, na sua construção, você quer comprar naqueles locais e tal. Meu amigo, preço baixo de verdade é onde eu estou aqui agora. Sabe onde eu tô? Eu te dou um doce se você adivinhar onde eu tô. Pessoal, nós estamos aqui no Templo do Preço Baixo. Nós estamos aqui no Castelinho Materiais de Construção. Com tudo isso aqui, esse mundaréu de produtos pra que você faça sempre economia de verdade. E lógico, tem o melhor preço de Manaus. E quando eu falo de melhor preço, tá ele aqui. Tá o gerente dizendo e confirmando o que eu tô falando pra você. Tudo bem, Francisco? Tudo jóia? Castelinho é o local certo, né? Com certeza. Castelinho é o lugar certo, comodidade, preferência ao cliente e o menor preço. Olha, bota item, que são mais de 20 mil itens pra atender você com carinho especial. E olha, preço de verdade, atenção, para tudo, para tudo, para tudo, tira a trilha, tira a trilha. Gente, preço de verdade é aqui, é aqui no Castelinho, não é isso, Francisco? Com certeza. E esse final de semana a gente resolveu fazer uma queima de estoque na nossa louça sanitária. Opa! Toda a nossa louça sanitária, inclusive nossa louça branca. Nossa louça sanitária branca a partir de R$159,99. R$159,99. Aí você, ah, mas eu não gosto de branco, eu queria uma coisa mais colorida, eu queria um cinza, eu queria um bege, eu queria um caramelo, não tem problema. Nós temos essas cores também disponíveis por R$189,99. R$189,99. Lembrando que esses preços são no dinheiro a retirar na loja. No dinheiro a retirar aqui na loja. Me diz uma coisa, aquele branco que você falou agora a pouco que tá baratinho, tá quanto? R$159,99. É vaso sanitário acoplado, é isso? Acopladinho, aquela coisa chique, sabe? Você aperta aqui em cima, não precisa puxar na cordinha. Rapaz, ô meu amigo, tá reformando aí, tá esperando o quê, hein? Quer pagar quanto? Vai pagar aqui, lógico, baratinho demais aqui no Castelinho, material de construção. Repete o preço pra gente então, corre agora, corre agora, corre, vem, 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 quanto? R$159,99 o branco e os de cores R$189,99. É preço baixo de verdade, é Castelinho, material de construção. Nas suas compras você consegue também a entrega, eles entregam em qualquer ponto de Manaus, pessoal. É isso aqui, você tem que ir, lógico, é essa promoção, você tem que vir aqui retirar o produto. É o preço que tá lá embaixo, porque você vem aqui correndo, pega e tal, bota no carro e vai embora. Agora, gente, ó, a entrega é imediata em qualquer ponto de Manaus, você faz aí a sua compra com tranquilidade, com comodidade. São duas lojas com um baita atendimento e com certeza esse cara fantástico do meu lado aqui. Chico, além das louças, nós temos aqui tudo pra sala, pra cozinha, pra obra da pessoa, enfim, o que a pessoa quiser montar aí, o Castelinho atende. Com certeza, nós temos tudo. E pra chegando o dia das mães, né, com certeza, você quer dar um presente pra sua mãe, vem aqui, nós temos os gabinetes de cozinha aí, que lançaram agora, inclusive, da linha Cosimax. Gabinete de muito estilo aí pra deixar a cozinha da tua mãe muito sofisticada. Agora é o seguinte, você gosta de presente? Eu adoro presente. Meu amigo, minha amiga, o Castelinho, a partir de agora, atenção, atenção, atenção. Para tudo aí, deixa o prato aí em cima da mesa, da pia, deixa o sanduíche aí também. Você que tá agora aí dirigindo, você que tá chegando em casa, você que tá vendo a gente aí pela televisão do seu carro, né, a você que tá com a gente aí nos bares. Para tudo, para tudo. É o seguinte, é o seguinte, tem promoção, eu tô sabendo que a tardezinha tá chegando, é isso? Tá chegando a tardezinha aí no Castelinho. Olha só. Vai ser aonde? Tropical Hotel. Nossa, então juntou a fome com a vontade de comer. Sabe por quê? Porque é um local fantástico, com um baita show, palco 360 e com certeza o Castelinho é parceiro e lógico, trouxe esse presentaço pra você. É um par de convites ou são dois? São dois pares. Dois pares de convites, como é que funciona? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem de texto ligando o show do Tiaguinho e ligando tardezinha a Castelinho Material de Constituição. A melhor mensagem, nós escolheramos duas das melhores mensagens e vamos dar pra cada um um par de ingressos. Então o pessoal pode ir com o namorado, com a namorada, curtir um show top, tudo pago pelo Castelinho. Você vai ficar na pista de boa ali, na lagoa e tal, cantando, dançando. Você manda a sua mensagem agora pra esse número aqui. Repete pra gente o número, Francisco. 993362625. As duas melhores mensagens ganham de presente aqui do Castelinho um par de convites pro show Sensação do Pagode Nacional. Show tardezinha do nosso Tiaguinho lá no Tropical Hotel. Você não vai perder, viu? Então aproveita, liga agora, liga agora. Tô sabendo também que o Castelinho tá investindo mais, além das promoções, né, além dos preços baixos, a comodidade do cliente, é isso mesmo? Com certeza. A gente procura todo dia inovar um pouco mais. E agora o que a gente tá trazendo pro nosso cliente, pra melhor comodidade, é o nosso amplo estacionamento. Posso dizer assim, amplo estacionamento. Pra ele se sentir mais à vontade pra fazer suas compras e ser atendido mais rápido, com certeza. Pronto, Castelinho, material de construção, tudo pra sua obra. Aquilo aqui tem, lógico, tem Castelinho, tem dicas e tem o Francisco. Vem pra cá. Daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis. Aqui não é que tem. Agora, um breve intervalo e já, já a gente volta. Não sai daí.